Aô galera abençoada, povo de Deus, ó Estamos preparando aqui para mais uma pesca, mais um vídeo aí Até ovo de páscoa não vai usar de isca lá hoje, eles pegam um peixinho Eles pegam, amanhã é páscoa, né? Amanhã é páscoa, deve pegar o pintadinho que é esse ovo aí, eu acho Mas é isso aí, o Marcão está enchendo lá a garrafa d'água Já está aqui, é ingênuo aqui agora, aqui, ó E vamos descer, sai do rio, viemos ali para baixo A gente até não lançou a fuda ali, ó Mas é isso aí, vamos viajando aí hoje aí Mais um vídeo, mais uma gravação aí, vamos acompanhar aí Vamos pegar aí, nós vamos mostrar hoje O maluco já, patrocinando a viagem O maluco patrocinando aí, o rei da trufa E o válido que ele me enviando aí E é isso aí Vamos viajar aí daqui a pouco tempo para baixo Daqui a pouco não grava mais, entendeu? E aí 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 Pessoal, estamos aqui Na beira Do rio Iviema Ó Fizemos uma engenharia aqui, ó Estamos aqui Passar uma carninha Uma linguiçinha aí As varas estão armadas E é isso aí, pessoal Ó, pessoal Linguiçinha está no jeito aqui Tem uma carninha assando ali Mas o espelho de linguiça, né? Né, Lucão Vai, Renatão Renatão já pegou uma cachorra, né, Renatão Aí é o rei da cachorra, hein? É isso aí, pessoal Vamos ver o que vai sair mais aí Ó E aí Coisa boa, hein, Renatão Olha o dedão do Renato Renato está no clube Não é a cachorrona arrumada, hein? Ó Bonita mesmo, hein? Ih, cachorra É isso aí, né, Renatão? Vamos ver a primeira da noite O churrasquinho está ali, ó Fazendo churrasquinho Renatão já pegou uma aqui Pegou na varinha de mão Vai para a vida, né, Renato? Vai para a vida Vamos soltar ela Vamos soltar ela ali Vamos lá pescando Aí, ó Foi embora Foi embora Primeiro, né, Renato? Primeiro da noite Mais tarde, pegar aquele pintadinho, né? Pintadinho vai bater aí Vamos pegar ele Se eu quiser É isso aí, pessoal Aê, pessoal, ó Renatão hoje é Mais uma cachorra, hein? Ele é cachorra Olha Gente, dá uma olhada nesses dentes Ô, bicho, mano Olha aí Bruta, hein? Não, dá uma olhada no dente da bruta Rapaz do céu Olha aí Bonito, hein? Deve ser arrumado, hein, Renato? É Cachorrona sarada mesmo aí, ó A lua já saiu Dá uma olhada na lua lá Com fumaça Que não deu para ver Não? Tranquilo Olha a fumaça Estamos no fogo aqui, ó Mais uma carninha ali Assando E é isso aí Vou pegar esse mandinho aqui, ó Renatão já puxou Olha uma piranha aqui também, ó Dá uma olhada Olha o tamanho da... Da bruta, rapaz Ei, Renatão, véi É isso aí Olha dessa piranha mesmo Olha a pedra pintadinha Que bonita, hein? Ó, o bruto Vamos ver o que vai sair mais aí Dia está amanhecendo agora Olha que coisa linda, hein? Eee, maravilha Olha, pessoal Ó, as piranhas Está dando uma veliscada aí Ó, ó Ó Ah, menino, hein? Renato, velho Renato piranha Cachorro virou piranha Cachorro virou piranha Olha aí, rapaz Bonita, hein? Isso é arrumado, hein, Renato? Bonitão, né? Bonita mesmo Aí, pessoal, ó Dia nascendo Maravilha Nós aqui na espera Olha aí, ó Tamanho desse urubu Não, não, é Como é que é o nome aqui lá? É, né? Aí, pessoal Mais um bruto, hein? Vamos fazer a isca dele, né, Renato? Aí, né? Tem outro ali Vamos fazer a isca Vamos ver o que que dá aí Pessoal Dá uma olhada aqui, ó Tentando pegar uns piaus Achei uma linha enroscada Num pedaço de pau ali, ó E olha o que eu trouxe na linha Ai, ai, dá uma olhada Na feira Hã? Fala, Renatão Tá pegando até caranguei Precisa me dar um bruto mesmo Vai virar caranguejeiro agora Hã? Aqui, ó Ó a cara dele O bagão acabou de pegar ele ali no rio Pegou uma linhada Ele tava enroscado na linhada Olha o tipo Eee, bichão Ó Acabou de cruzar um bote aí Tá difícil hoje o peixe, hein? Tá meio devagar hoje Tá água tá meio Água tá meio fria Tá meio coisa Acompanha nós aí Vamos pescamar um pouco aí Uma louca tá dormindo aqui ainda Vamos ver aí O que que vai O que que vai virar aí Pra mais tarde um pouquinho A linguiçinha já assou ali Já comeu uma linguiça ali Ó o marco pegando ele Ó Pegar seu dedo aí Ó Ó Ó Ó Pegou uma linhada Dá uma linhada no abençoado Tava enroscado na linhada Maravilha Olha aí, Renatão, ó Olha o dedo na boca dele Não Na boca dele não Rapaz, olha aí, rapaz Olha esses garfão dele aqui, rapaz Ele é maliçoso Esse garfão dele aí Ó, meu dedo tá maçando até agora Ele beliscou meu dedo É isso aí, pessoal Renatão tava pescando aqui Ele acabou de tirar um jaú aqui E é meio diferenciado, hein Olha o tamanho do baita Ele me mordeu Olha o tamanho da piranhinha, bicho Ah, meu Deus do céu Ó, bicho chega a ser transparente, gente Ó Dá uma linhada Acabou sair do berçário agora É isso aí Sorte hoje na piranha, hein, Renato É Olha aqui o pão, é, Luga Vem cá ver Rapaz Você me mascarou com o miguinho, cara Aqui, gente Ó o tamanho do homem correu, ó Ó do que que ele correu Vamos ver, o Lucão tá vindo ali Mandando filmar, ligar a câmera Se pegou vai ser uma cartiação Que eu não vou aguentar Porque dormiu a noite inteira E nós ficou a noite inteira acordada Olha aqui o que eu arranquei lá, ó Ó, bai Olha lá Puxa aí, Lucão, velho Aí, ó Baita aí, ó Rapaz Pai do céu Que bagrão, velho Na morenita, rapaz Olha o tanto de isca que ele comeu Do Renato ontem, ó O Renato não conseguiu pegar ele Olha o tanto de isca que ele comeu do Renato Aí eu fui lá e com um pedacinho de isca, assim Joguei lá, aí, ó E pra arrancar ele Bicho é bruto, hein Paguei a vara armada lá Já vou lá buscar o plato Pai do céu Irado Olha o menino Irado Pega ele com jeitinho, tá Olha, gente Eita, Renatão Dá um olhado aqui, né Ah, pomba Coisa linda É isso aí, pessoal Pescaria bruta, ó Ó Coisa esplêndida Eita Filma, hein Ó, moçada, ó Vai pescando aqui, se matando aqui O maluco vai ali em cima, ali Me arma uma vara ali Foi lá agora, goi a vara lá Ó o que ele pegou Baga, fricando, bonita Dormiu a noite inteira Nós passemos a noite aqui Cuidando essas vara Se isso foi ele que pegou, não Eu acho que pegou de algum pescador pra arriba aí Mas, ó Bonita, hein A barriga dele é cheia de isca Que o Renato ontem ficou tentando pegar Ele não conseguia Baga, fricando, ó Bonita, hein Mas o barriga não é o de cá Mas, meu Deus Baga é o de cá Baga é o de cá É o de cá A barriga dessa de trás aqui é a minha O de lá é o Marco Mas é isso aí, gente Ó, vamos filmar mais um pouco isso aqui Irmão Lu, rapaz Irmão Lu, que teve sorte, hein Nós deu uma pescada aí Nós queimamos a noite toda aí Não saiu nada Já estamos querendo levantar um acampamento aí Mas vamos ver Porque assim já deu um ano, hein Já deu uma melhorada, né Já pegou um peixe bom aí É isso aí Vamos dar mais uma tentada aí Vamos ver Pegando a gente filma aí, beleza? Não dá o de cá não, Lu É isso aí, galera abençoada Mais uma pesca Mais um vídeo aí Saindo pra vocês aí Eu junto com o Marcão Irmão Lu, patrocinando aí, ó Mais uma pesca Irmão Lucas aí Patrocinando aí O rei da trufa aí Do vado do Imbiama aí Patrocinando a pesca com nós aí Curte o vídeo aí Dá um like aí Vai lá também No link do nosso irmão Marcão aí O Marcos Cardoso Dá um like lá pra ele também Lá no canal dele lá Dá força pra ele também Estamos juntos aí Mais uma pesca Graças a Deus do tudo certo Não peguemos muito peixe Mas o peixe foi bom Mas pegou O abençoado pegou um peixe bom lá Eu nunca pegou, né Pegou um peixe lá Nós está pescando a noite toda Ele armou uma vara lá Ele armou uma vara armada lá Daqui a pouco Volta lá Dá um peixe enroscado lá Ai, ai Mas é isso aí É isso aí Falou galera Um abraço aí Um like aí, beleza? Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí